Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da CaseinCase. Olá, pessoas! Olá, pessoas! Ignora os serviços de resgate, prepare-se de doutora do Lister Mais e faça um raio-x de prevenção do canal dentro de você porque é chegada aquela hora de comentar sobre as aquisições do mês. Doze meses e, rapaz, fazia tempo que isso não acontecia, mas... Temos um bocado de coisa para comentar hoje, então... Vamos lá! O primeiro deles foi o meu presente de Natal, que foi... Rokusai! Eu gosto muito de quadrinhos que falem do nosso mundo, né? Então, quadrinhos documentais, quadrinhos biográficos e tal. Eu acho sensacional. E quando o Bavokanaki anunciou a biografia do Rokusai eu fiquei muito interessado porque, bom, eu adoro arte, eu me interesso muito pela história da arte e ter um quadrinho... Não sei se documentar o termo certo, mas um quadrinho que aborda a vida do Rokusai me interessou demais. Então, eu acho que é o maior quadrinho e volume único que eu tenho. Eu realmente acho que eu não tenho nenhum quadrinho maior que esse em um volume só. Muita gente que tem omnibus aí vai estar reclamando e falando um monte de coisa que, ai não, porque eu tenho aqui um quadrinho do Thor, que tem 800 e não sei o caralho da página. Cara, esse aqui tem quantas páginas tem esse monstro? 610, sei lá. E eu não gosto muito de quadrinhos enormes assim porque eu tenho impressos que eles são ruins de ler, né? Quando eu li Vilan Saga, essa versão nova da Panini, que são dois em um, eu achei um pouco desconfortável de ler, sabe? Aqui no miolo eu não conseguia muito bem ver a arte aqui no meio e tal. Eu poderia forçar o quadrinho, arregaçar ele pra ler no meio, só que aí vai começar a zoar a lombada, né? Porque o outro quadrinho grossinho que eu tenho aqui em casa, que é o Scott Pilgrim, que também nem é tão grosso assim, né? Eu fiz isso na época, né? Eu abri ele bastante. Então, hoje em dia, ele tá fazendo isso. Dá pra ver a costura aqui no meio e a lombada dele já tá fazendo um. Os dois e três estão um pouco melhores porque eu não prestei menos. Mas, ainda assim, eu acho meio desconfortável ler quadrinhos tão grandes assim. E Rokusai, sendo essa monstruosidade, esse tijolo aqui, vai ser um bocado complicado já, mas eu tô muito empolgado. E, bom, vou fazer o possível pra ele não acabar curvando aqui a lombada, né? Mas eu tô extremamente empolgado. Se você não sabe, cara... Eu fico meio bobo de falar do que se tratam os quadrinhos do Pokinangin porque eles têm um canal muito maior que o meu. Então, tem grande chance de que você conheça mais eles do que eu. E eles já fizeram um vídeo muito grande falando sobre isso aqui. Mas, basicamente, é a biografia do cara que revoluciona a arte do Japão fazendo esse tipo de arte, né? Essa arte super famosa aqui da onda e tal, não sei o quê. Revoluciona a arte do Japão. Bom, então vamos continuar com os quadrinhos. Uma coisa que eu tava muito, muito empolgado pra ler desde que foi anunciado lá no primeiro Fandome é a Prova de Fulguras Amazonas. E, finalmente, foi concluída aqui no Brasil no número 10 barra 60 da Mulher Maravilha. Eu fico muito feliz também de ver que o quadrinho da Mulher Maravilha chegou muito longe, cara. Eu tinha muito medo que ele fosse cancelado, que ele não chegasse tão longe. E ele tá durando muito! Que felicidade! Que maravilha! E a Prova de Fulguras Amazonas, eu sei que começa com uma teta muito pesada envolvendo uma tentativa bem-sucedida de assassinato da Rainha Hipólita. Aí começa uma merda muito grande e aí envolve todas as Mulheres Maravilhas, né? Então, tipo, a Diana, a Núbia, a Yara Flor, a Dona Troi, a Artemis. Tem outra, tem a outra Moça Maravilha, tá ligado? Aquela que usa a roupa vermelha. Então, envolve todas elas. E todas as Temisirianas, temisirianas, todas as filhas de Temisiria participam dessa história. Eu tô louquíssimo pra ler. Então, eu já comentei aqui em outro vídeo, né? Que agora que eu tô terminando de ler tudo dos quadrões suicidas de 1962, né? Já fiz o vídeo da primeira revista, agora vou fazer da segunda, né? Que é o novo quadrões suicidas. Assim que eu terminar os quadrões suicidas, eu já falei que a próxima coisa que eu vou ler aqui no canal, né? Fazer vídeos, spoiler e tudo mais não sei o quê, é os Jovens Titãs de 1962. Novos ou Jovens? É, novos Titãs de 52. Terminado isso, eu pretendo ler os quadrinhos atuais, né? Então, eu vou metalizar com Super-Homem, metalizar com Batman e... Se o der certo, até lá, já vou ter completado a Mulher Maravilha, que faltam oito números pra ter tudo da Mulher Maravilha do Renascimento. E aí eu vou, sim, me vir comentando tudo da Mulher Maravilha. Talvez eu fure a fila pra falar da prova de fogo, porque eu tô doido pra ler isso aqui. Mas a ideia é que eu leia logo isso aqui, porque eu tô muito empolgado, puta merda. Desde que anunciaram isso? Há vários dias eu tenho falado pra vocês que eu tenho reservado lá no meu Jornal da Deus Confiança o Lanterna Verde da fase atual. Pois bem, eu fui lá e peguei. Infelizmente, o Jornal da Deus se separou o número 2 e não o 1 como eu tava esperando. Então, eu vou ter que comprar no site da Poinini. O Lanterna Verde é o número 2. Eu folhei isso aqui, eu já fiquei meio puto porque ele tá caríssimo, tá ligado? Quase 40 reais num quadrinho. E eu folhei e não fiquei muito feliz com o que eu vi, sendo bem sincero. Primeiro que me incomoda o fato sinestro estar sendo em destaque de novo, porque eu gosto quando as pessoas respeitam o que veio antes. E se o Geoff Johnson lá atrás, na melhor fase da Lanterna Verde, estipulou que o sinestro nunca mais foi visto, eu respeitaria isso se eu fosse fazer a Lanterna Verde. E ninguém tá fazendo isso, sabe? O final da fase do Renascimento eu já trouxe ele de volta e tal, e aí eu já fiquei meio puto porque eu não tinha necessidade. Outra coisa que me deixou meio puto, que eu não entendi de forma alguma. Jéssica Cruz e a Lanterna Amarela. O que a Jéssica fez pra botar medo no mundo, no universo, assim, a ponto de ser a Lanterna Amarela na Terra? Me incomodou um bocado, fiquei um pouco surpreso com isso. Mas a arte é legal, a Lisa Drak voltou, eu gosto muito da Lisa Drak, então vamos ver o que vai ser disso aqui, né? Eu gosto muito desse logotipo, mas vamos ver o que vai ser disso quando eu fizer o número 1 pra fazer Primeiras Espeções pra você. Talvez eu fale logo com um PDF mesmo, mas vamos lá. E um grande achado do final do ano, né? Cara, de vez em quando o shopping aqui onde eu moro faz um feirão de livros encalhados, sabe? De todas as lojas do shopping que tem livro... Não sei se eles pegam de todas as lojas que vendem livro e coisa do tipo, ou se eles só pegam o estoque de uma loja que faliu. E eles colocam muita coisa lá pra vender, tipo, sei lá, livros por 10 reais, livros por 15 reais e tal. E eu sempre passo lá, porque de vez em quando tem umas coisinhas legais, sabe? Às vezes tem uns livros teóricos de arte num preço super... Nossa, uma pechincha. E às vezes tem umas outras coisas que estão muito, muito, muito paradas e fico muito surpreso com isso. Mas eu tenho que limpar muito, porque tem tipo 25 números de, sei lá, animais da pré-história em 3D, tá ligado? Essas besteiras. E aí eu revirei e eu fiquei beijo de ter achado isso aqui. Primavera em Chernobyl. Ou Chernobyl. Ou Chernobyl. Sei lá, como você preferir chamar. Esse quadrinho enorme. É, obviamente, o maior na minha coleção. E eu tava louco por esse quadrinho desde que ele saiu do Brasil. Por quê? Qual é a graça desse quadrinho? Uma ONG chamou vários artistas pra irem em Pripyat, né? Na Rússia ou na Ucrânia, sei lá. Não sei exatamente o que lugar que ele... Foda-se! Onde teve a porra do acidente nuclear? E aí... Isso foi em 2008. E aí foi o Emmanuel Lepage, ou Leparré, ou não sei como se pronuncia o nome dele. Mas esse francês foi lá e rabiscou e registrou o que ele viu. E aí o quadrinho, justamente, o registro dele vendo, falando como foi visitar e tudo mais, abordando a história de Chernobyl e como estava lá em 2008, provavelmente está agora, né? Esse quadrinho é enorme, ele é todo pintado, ele é lindo. E o cara não poupou esforço, né? Tem vários quadros que são realmente os rabiscos que ele fez quando ele tava lá. E tem vários outros que são só coisas que ele fez quando... Tipo, ele registrou um rabisco na hora e quando ele tava em casa, com calma, ele foi e refez com todos os detalhes. E tem páginas maravilhosas, cara, do cenário, todo fudido, todo carcomido pela natureza. E o quadrinho é todo assim, com poucas cores, mas quando tem cores... Olha aqui esse exemplo aqui de um rabisco que ele fez na hora lá em Chernobyl. Olha, nossa, que foda isso. Toda a existência da França foi justificada com esse quadrinho. Eu odeio francês, mas... Cacete, mano. Olha isso. Essa visão absurda e perspectiva das ruas da União Soviética e tal. Exatamente como estavam na época. Puta que pariu. E aí toda a questão desse quadrinho ser enorme é justificada pela arte, que é um primor, uma obra-prima. Que maravilha. E aí esse quadrinho saiu na lista de vários locais com os melhores do ano quando ele saiu aqui no Brasil. E eu nunca tinha achado ele pra comprar. E é um quadrinho enorme, sabe? O papel é bom, ele é todo bem acabado, capa dura e tal. Então, usualmente, ele é caro. E eu comprei por 30 reais, né? Nessa feira de encalhe no shopping. Fiquei tão feliz com isso. Eu tô louco pra ler isso aqui. Puta que pariu. Quadrinhos do nosso mundo me encantam demais. Agora, saindo dos quadrinhos indo pro lado de livros... Bom... Ai... Tem uma editora que eu gosto muito no Brasil que é Retropunk. Eles lançam majoritariamente RPGs, mas eles também lançam quadrinhos. Eles lançam jogos de cartas. Lançam várias outras coisas. Lançam livros. Eles lançaram vários RPGs que eu já comentei no canal. Lançaram o RPG Dora de Aventura. E lançaram... Rastro de Catulo. Que eu não comentei ainda no canal, mas eu pretendo comentar logo mais. E lançaram o Savage Worlds. Que é um sistema de RPG genérico pra você usar no cenário que você quiser. E aí eu já comentei aqui no canal o cenário de Velho Oeste estranho do Savage Worlds. Que é essa caixona aqui do Deadlands, que é muito, muito foda. E eles estão com uma promoção absurda no site deles de que... Bom, estamos vendendo a preço de custo o outro cenário de Savage Worlds, que é Winter Eternal. E eu aproveitei essa promoção e peguei o Livro de Regras e o Escudo do Mestre. Eu gosto desses escudos porque eles são baixinhos, mas tem muita informação. Eles são muito bem feitos. E eles são bonitões, né? Olha isso aqui. Muito foda. Se você quer saber como é o Escudo do Mestre por dentro, são textos e tabelas e coisas do tipo. Nada de muito interessante pra quem não sabe ler isso aqui. E o que é o Winter Eternal? Então, isso passa alguns milhões de anos no futuro, na nossa Terra, em um futuro em que o Sol explodiu. O Sol explodiu e toda a face da Terra que estava virada pro Sol, torrou. Sabe? Aquela explosão de luz, energia, calor e fogo devastou metade da Terra e a metade estava de noite. Sobreviveu. Só que não tem mais Sol. Não tem mais calor. Não tem mais dia. É praticamente noite eterna. E um inverno eterno. E aí, é um mundo em que tá tudo pro caralho. E tem cidades que são mantidas com órbitas de luz e calor sintéticas feitas com magia. E aí, quanto mais próximo dessa bola de calor e luz, mais ricos são os moradores dessa região. E conforme se afastam, vai se tornando periféricos e fora das cidades iluminadas por essas órbitas de luz e tal. O Sol é uma terra devastada e árida e totalmente feroz. Então, é um mundo de fantasia pós-apocalíptico com uma pegada pós-punk muito foda. E eu tô louco pra jogar isso aqui com meus jogadores. Mas, sendo parte dos RPGs que eu sei que pouquíssima gente se interessa aqui, vamos falar de livros normais, né? Bom, eu tô gravando esse vídeo na semana seguinte, é o meu aniversário. Eu fiz até um vídeo aqui, vocês viram que eu fiz um vídeo quando foi meu aniversário? Pois bem, e todo tema do meu aniversário esse ano, né? Sim, eu tenho 20x anos e eu gosto muito de fazer aniversário temático ainda. Eu acho muito, muito foda. E todo ano eu faço um tema diferente e completamente louco pro meu aniversário. E o tema desse ano foi horror espacial. Eu fiquei muito feliz de ver que minha mãe e minha namorada realmente me conhecem muito, muito bem. Minha mãe me deu um boneco do Alien, do oitavo passageiro da NECA. Um boneco maravilhoso que eu estou louco pra poder expor aqui em casa no cenário, no devido cenário. E isso vai virar uma série no canal porque... Bom, eu não consigo só expor um boneco na minha parede, na minha prateleira e tal. Eu tenho que expor ele da forma certa. E a forma certa pra mim é com o cenário. Então eu seria obrigado a fazer um cenário pra esse boneco. Só que eu não quero só esse Alien. Eu quero outros e eu quero alguns predadores enfrentando os Aliens. Então isso vai dar uma série legal. Eu estou planejando o roteiro e tal. Logo mais eu vou ficar sabendo de como é que vai ser essa série no canal. E a minha namorada me deu essa caixa que tem os livros do Alien. Olha só, dá até pra vocês verem aqui em reflexo. Mas olha que caixa maravilhosa. Pois bem, é a trilogia dos livros do Alien. São três livros. O primeiro deles é Surgido das Sombras. O segundo, Mar de Agonia. E o terceiro, Rio de Tormento. Eu gosto muito do design dos livros. Então cada lombada tem uma cor e as capas refletem justamente as castas mais famosas dos Aliens. Então o ovo. Ou não. O ovo morfo. Ou a garra-cara. E o xenomorfo ou a rainha. Bom, eu procurei um bocado e não deu pra achar informações concretas e oficiais falando que isso aqui é canônico. Mas eu vou torcer que sim. Porque a Leia colocou aqui na capa de cada um deles que é um complemento canônico da franquia. E não só isso colocaram dentro da caixa. Esse folheto enorme aqui falando da linha do tempo da franquia e colocando os livros exatamente onde cada um passa. E é engraçado que primeiro vem o livro 1, depois o livro 3, depois o livro 2. E eu também achei muito engraçado que eles não colocaram Alien Isolation, né? O jogo que dá tudo da entender que é canônico, né? Tipo, todas as fontes que falam que os livros são canônicos não falam do jogo. E todas as fontes que falam que o jogo é canônico não falam dos livros. Então eu torço pra que os dois sejam canônicos, porque eu tenho os dois. Mas se um dos dois não for canônico eu vou ficar muito chateado porque eu vou perder meu tempo lendo isso aqui e lendo e jogando o jogo. Então vamos lá. Ai, então meu início de ano foi totalmente regado a Alien e isso me deixa extremamente feliz porque eu gosto pra caralho do Alien. E antes que você pergunte, na treta entre Alien e Predador, é óbvio que eu escolho o Alien. Eu gosto muito do Predador, mas não tem como. O terror que o Alien proporciona me conquista desde que eu tinha literalmente 8 anos. E pra terminar a parte de livros, mas não sendo bem livros, uma amiga minha tava vendendo um dispositivo de leitura moderna e por um preço absolutamente barato. Então eu fui obrigado a comprar dela um Kindle. É um Kindle muito velho, ele não é de toque, ele ainda usa botões, mas ele é muito bom. E no momento eu estou lendo livros de ficção científica dos anos 60 e está sendo muito, muito bom. Então, eu pretendo fazer um... Olha, comentem, né? Esses vídeos de aquisições são vídeos em que eu comento um pouco do cenário do canal e eu peço a opinião de vocês. Vocês querem que eu comente alguma coisa aqui? Vocês querem que eu faça um vídeo sobre colecionar bonecos? Vocês querem que eu faça um vídeo sobre Kindle? Se vale a pena esses leitores digitais e tal? Como é que funciona? Como é que faz pra ler? E como é que faz pra ler sem necessariamente pagar pelos livros, né? Eu sei que muita gente se interessa em Kindle justamente por isso, pela experiência de leitura ser muito boa mesmo. E, resumindo bem pra vocês, sim, é muito melhor do que ler numa tela convencional de computador ou notebook ou celular ou tablet ou coisa do tipo. Isso aqui é maravilhoso. Bom, eu estou lendo uma coisa chamada Perry Roden. Resumindo bem, é uma série de ficção científica alemã que começou a ser publicada antes do Homem e da Lua. Então, tá sendo impressionante ler isso aqui e ver que é tão bom, tão sério, tão político, tão atual. Mesmo tendo sido feito antes sequer da gente ter pisado na Lua e os celulares existirem. E, porra, é muito foda. Eu queria fazer um vídeo sobre Perry Roden, porque é muito, muito foda, especialmente porque ele ainda sai hoje em dia. Já passou de 1800 capítulos e a comunidade parece-lhe de Perry Roden é, realmente, assim, uma das mais dedicadas e apaixonadas que eu já vi. E, seguindo no caminho da tecnologia, eu comprei um jogo dessa minha mesma amiga. Vocês sabem, eu gosto muito de jogos velhos, eu queria ter um console atual, né, para jogar os lançamentos, mas eu não tenho condição financeira para isso, né. Então, eu compro jogos velhos e, dessa vez, eu comprei GTA 4. Eu gosto muito de comprar jogos que já venham com tudo, né. Eu prefiro comprar um disco que vem com tudo do que comprar o jogo base e ir comprando DLC, porque o jogo está mais caro e o jogo de PC hoje em dia está baratíssimo. GTA 4, bom, vamos fingir que vocês não sabem o que é GTA, né. É uma franquia de mundo aberto que você geralmente interpreta um criminoso. Cada jogo foca em um tipo diferente de crime, né. Então, por exemplo, o GTA San Andreas é focado em crime urbano, né, de assalto, tráfico de drogas e tal. E o GTA 5 é focado em assaltos a banco, roubos muito, muito grandiosos. GTA 4 é focado em crimes relacionados à imigração e máfia russa. Você, no jogo base, você comprava o Nico Bellic, que é o imigrante russo que está nos Estados Unidos agora. O jogo começa com ele chegando nos Estados Unidos, indo morar com um primo que é dono de uma firma de táxi meio falida. E ele já fica puto com o primo quando ele chega, porque o primo sempre mandava e-mails e cartas para a família na Rússia falando que ele era um homem de sucesso, que transava sempre com milhares de mulheres e tinha muito dinheiro, não sei o que, não sei o que. Porque o Nico chega lá e vê que é tudo mentira e agora ele vai ter que tentar escapar dos traumas e do passado violento dele, mas coisas voltam para a sombra ele. Além disso, essa versão, né, que é toda dourada, toda bonitona e tal, que vem com as expansões, vem com as duas expansões. O Lost in Damage, que é focada nas histórias de uma gangue de motoqueiros, e o Ballad of Gay Tony, né, a balada do Gay Tony, que é focada em gerenciar uma balada gay na meio da cidade. O jogo é todo ambientado numa paródia de Nova York, então é muito bom ver os policiais obesos e as pessoas sendo muito, muito rudes umas com as outras, mas é isso, estou muito feliz. E o CD nem tá, o Blu-ray nem tá aqui porque eu estou jogando ele e eu pretendo não voltar a jogar sem que eu terminar de gravar esse vídeo, que vai ser bem agora. Bom, você quer que eu comente alguma dessas coisas? Comenta aqui nesse vídeo, por favor, que eu farei um vídeo feliz da vida. Eu acompanho os comentários de vocês, nem sempre eu consigo responder na hora, mas eu respondo eles mesmo com muito atraso. E eu sei que tem um pessoalzinho aí fazendo um barulhinho, querendo que eu comente coisa meio velha e eu vi os seus comentários, eu vou comentar. Eu tava só esperando uma desculpa pra falar sobre isso e que bom que essa desculpa chegou ao que vocês pediram. Então, é isso que tem que ficar interessado com esse barulhinho do mundo do horror espacial e dos outros mundos que somente a ficção pode te proporcionar. Ai, tem que gostar de vídeo, vou ser no próximo e... falou! Tchau, tchau!